Pela primeira vez na história, as duas maiores lendas do terror no duelo do século. Play Art Home Video apresenta Freddy vs. Jason, a luta do mal contra o mal. Freddy vs. Jason, a mais infernal sexta-feira 13. O pior dos pesadelos. Uma edição especial em DVD duplo com extras arrepiantes. Freddy vs. Jason, breve nas lojas. Freddy vs. Jason, breve nas lojas.